Eita! 18 de julho de 2020, uma simples mensagem de Teotaciano. Meu jovem amigo ou amiga, como é que você tem reagido com seus obstáculos na vida? Como é que você administra os seus fracassos? Não há uma única receita mágica que faça você vencer todos os seus intempéries. Mas ouso dizer que há um jeito interessante de olhar para as quedas e levantar rapidamente. É só não permitir que elas sejam definitivas. É só não perder de vista o que o Senhor tem preparado para você e sua família e que é um lugar muito especial. Meu jovem, o mais importante é que você administre bem os seus problemas que tem. Não permita que a situação contrária permaneça por muito tempo. Se você não administrar cada situação negativa com muita fé, então os problemas vão administrar você. Portanto, acredite que Deus lhe criou para ser um vencedor. A sua vitória já está preparada antes mesmo de você chegar neste mundo. Feito um presente que está embrulhado e pronto para ser aberto por você. Não perca tempo com as pessoas negativas à sua volta. As que roubam seu tempo e principalmente as ingratas. Comece a vencer agora mesmo e se levante para recomeçar de onde parou. E siga o caminho com foco, fé e muita força de vontade. Porque uma coisa é certa. Você é um abençoado e nasceu para vencer. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, um sábado abençoado para você, para mim, para todos nós. Um abraço e um forte abraço de seu irmão Teotaciano. Amém!